Hoje só vai valer unidades femininas aqui no Toilet Tower Defense É patinho, ainda tamo conseguindo jogar um pouquinho esse jogo aqui Então vamos aproveitar pra fazer alguns desafios Antes que aquele carinha lá não permita mais que a gente faça Então vamos tomar cuidado né Mas assim, antes da gente começar, não esquece de deixar nos comentários um quack E também deixa um eu sou um patinho pra você virar um patinho novo né Eu vi que tem muita gente querendo se transformar em patinho novo Muita coisinha acontecendo, tá bonitinho de ver De toda forma, vamos ver aqui ó A gente tem que colocar só as unidades femininas E assim, as unidades femininas são interessantes Só que agora eu tô meio confuso de onde elas estão Ah tá, aqui ó, câmera woman Esses ícones aqui não estão dos melhores não patinho Assim, não sei se você concorda comigo, mas os ícones ficaram bem esquisitinhos De toda forma, colocamos a câmera woman Eu acho que essa é a surveillance, isso, a surveillance aqui no cantinho Ah, deixa eu ver mais quem, a gente pode colocar aqui Eu acho que a elf, câmera woman Eu não sei se é uma elfa ou se é um elfo Mas eu suponho que seja um elfo ou uma elfa Eu não sei viu Me parece uma moça Ah, câmera woman, câmera woman, pelo amor de Deus Eu quase esqueci que woman é mulher em inglês né Elf, câmera woman, aí nós temos quem? Nós temos a mocinha aqui ó, da dancing E nós temos a TV woman Vai ser complicado usar essa garotada aqui Mas a gente vai tentar passar o difícil com elas patinho Porque é o único meio que eu acho que tem uma pequena chance Vai ser interessante A gente vai fazer isso, sabe em qual mapa? Vamos fazer isso... Cadê a Toilete HQ? Nossa, tá difícil de encontrar agora Toilete City, Palm Paradise e Toilete... Ali, Toilete HQ ali do ladinho ó A gente vai lá na Toilete HQ e vai ser interessante Mas antes, patinho Na descrição desse vídeo tem um link pra um videozinho interessante Que assim, é interessante Se você gostar, você fica por lá também Mas vai depois do vídeo, beleza? Então, vamos nessa! Beleza, chegamos aqui Vamos colocar nesse hard, né? E agora, tomar coragem pra gente ganhar isso aqui, patinho Tomar bastante coragem Eu ainda não acostumei muito com o meu cabelinho Meio estranho, né? De toda forma, vamos começar colocando... Eu acho que eu vou colocar a câmera uma Essa elf câmera uma aqui, patinho Não é por nada não, mas eu sinto que talvez ela possa ser bem importante pra gente Eu vou colocar outra elf câmera uma aqui assim e vou esquipar Eu acho que vai dar pra segurar um tempinho com elas Mas a gente precisa ter pelo menos uma de cada Vou colocar primeiro essa mocinha pra ficar bem mais rápida Porque aí eu acho que ela consegue segurar por um tempinho Sinto eu que talvez, pra gente conseguir passar tudo aqui A gente vai acabar precisando usar, talvez, várias dessas elfas Talvez Mas se precisar também não tem problema, patinho Vamos lá, o pig ele damos aqui a primeira e esquipamos a wave Daí, ela já tá ficando bem mais forte, né? Tem isso Tô vendo aqui, ó, que as forcinhas dela tá bem interessante Já ganhou dois negocinhos aqui pra proteger os rombos Os rombim dela Esse aqui, ó, pra quem não sabe, é o ombro Quer dizer, é o rombro Ombro, rombro Tem que falar o nome certo, né, patinho? Pode errar também, é o bombro O ombro É esse nome aí É o nome desse lugar aí, patinho Você sabe qual que é? Não preciso tá falando, né? Hum, beleza Eu acho que uma elf câmera uma já tá resolvendo bastante coisa Então talvez eu possa me livrar da outra elfa Eu acho que uma só já consegue lidar Ou não, né? Eu tenho a sensação estranha de que ela não tá conseguindo lidar tão bem assim quanto eu gostaria Mas, pelo menos, ela já tá pegando aqui a bordola A bordola aqui tá funcionando Range vai aumentar em 3 no próximo up A gente vai ter um cooldown de menos 0.2 O que é bom pra gente E eu acho que é isso, né? Praticamente 270 Todo mundo passando Eu acho que a gente consegue lidar com esse dual claw Mas eu posso esquipar pra dar um upgrade Já que ela vai ter o dinheirinho E vamos ver como é que vai ser, ó O dual claw parou Ih, não parou não Ela não deixou não Que isso? Eu não tava esperando por essa não Mas o próximo upgrade é com 1.500 E a gente vai ganhar uma bela de um damage, hein? Belo de um damage Só que por algum motivo tá verde o cooldown aumentando Não entendi esse cooldown aumentando ficando verde não Aqui eu acho que ela passa Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender essa elfa Vou colocar uma mocinha dessa aqui daqui a pouco Que vai ser interessante pra gente Eu acho que vai ter pelo menos uma de cada desse jeito aqui, Patinho Não sei se eu coloco a elfa para ficar level máximo Mas eu acho que é muito importante a gente fazer isso O que vai dobrar o range dela, diga-se de passagem O que eu não sei se eu gosto Porque se eu for colocar uma pra aumentar e dobrar o range Eu deveria colocar uma elfa aqui Porque se for dobrar o range É, Patinho, acho que eu vou fazer isso Eu vou colocar mais uma elfa desse lado Aí assim que a gente tiver o outro range dela gigante A gente pode tirar essa daqui O pegar da S que ela vai conseguir pegar ali nessa borda E eu acho que ela vai conseguir pegar essa bordinha aqui também Mas eu não tenho certeza Não tenho certeza não, Patinho Gostaria de ter essa certeza aí Mas eu tenho minhas dúvidas com relação a isso Mas vamos ver, né? Qualquer coisa a gente vai ter agora certeza aqui, ó Dual Clawzinho poderia ser um problema Mas pena que a gente é muito forte, né? Que pena! Agora sim, agora temos duas elfa Assim, com mais 18 com certeza ele pega aqui Só não sei se vai pegar lá na frente Mas ainda vai valer a pena de qualquer forma Acho que a gente ainda tem aquele gingado, né, Patinho? Aquele swing da gente saber fazer as coisinhas aqui Então não tem problema nenhum, eu acho Tamo conseguindo bem Wave 10 já tá aqui, já tá no papo A gente tá usando só as mocinhas, né? Eu acho que a gente não tinha tanta força assim antigamente Pra usar esse desafio Mas agora me parece mais ok da gente fazer Esse aqui é um dos mapas... É uma das waves que é um pouco problemática, né? Não sei ao certo se a gente consegue passar isso aqui com facilidade Mas a gente vai tentar Tô quase chegando na conclusão que talvez... Vamos ver É, aqui vai ser complicado mesmo, viu? Porque eu tô pensando que talvez valha a pena eu vender Alguma dessas elfas aqui pra bufar outra Mas eu não sei, viu, Patinho? Não sei Vamos ver Talvez elas consigam lidar bem aqui Vamos lá, senhoritas Eu ainda não posso colocar... Na real, eu posso colocar uma de vocês aqui Porque eu não vou pegar e dar ela Mas eu preciso colocar ela pelo menos, né? Pra dizer que tá aqui A surveillance Eu posso colocar essa surveillance aqui Pra ela brincar um pouquinho Nossa, a surveillance ela tá meio estranha, né? Assim, não tá feia Tá interessante Mas eu não sei porquê Mas eu não tô achando tão agradável, sabe? Não sei, Patinho Ó lá, aqui pelo menos o parasita Hum, eu acho que eu vou ter que fazer Não sei, Patinho Tô com um pouco de preocupação Tá vindo uns bichinhos com umas vidas muito grandes Eu não gosto muito Engraçado, elas pararam o bichinho Legal, diga-se de passagem Gostei disso DJ Toiletezinho tentando passar Não sei se vai conseguir muita coisa Acredito que não Mil trezentos e pouco Mil quinhentos, Patinho Vamos ver Agora a ideia é Aqui tem que pegar Aqui eu acho que não vai pegar Não vai ter jeito E ali em cima Vamos ver Ó, pegou do jeito que eu pensei, ó Quase lá, como eu falei, ó Rapaz, essa mocinha aqui ficou bem forte, hein? Eu acho que nem... Ei, peraí Dá pra colocar mais um Calma aí, então Dá pra colocar mais um E abaixar o preço também Interessantíssimo, Patinho Mas sabe o que é mais interessante que isso? É eu pegar uma mocinha dessa Colocar bem aqui no cantinho Bem presinha aqui do lado, ó Isso, ó Por enquanto vai ser isso Ela vai ficar aí na dela Já temos uma, duas, três, quatro Falta só a dança Speaker Woman Que eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ó E aí, beleza, Patinho Agora nós temos todas as mocinhas aqui Bem poderosas e bem encaixadinhas Gostei, gostei Não tem nenhum problema pra mim pra ser justo Nenhumzinho Large glass toilet aqui Tá, beleza Dá pra esquipar essa wave A elf camera woman Vai ser interessante pra gente Eu acho que eu acho que não vai ter problema Isso aqui é um problema Tá, pelo menos Não pegou nas garotas que são mais fortes, né? Hum, ainda temos algumas partes bem complicadas aqui Tipo, agora temos uns carinha bem mais fortes Pra atrapalhar a gente Talvez vender essa mocinha E colocar a força nessa mocinha aqui Seja melhor Mas vamos ver como é que vai se sair isso aqui, Patinho Eu vou fazer isso 1900 Esquipa a wave com 2000 aqui Beleza Nós temos duas elf camera Uma bem grandona Como pegou bem ali, Patinho Eu posso fazer isso aqui Eu posso colocar a elfa No lugar dessa surveillance Eu coloco a elfa Assim que eu puder, né? Porque aparentemente a elfa não vai deixar Aí, deixou, beleza? Agora nós temos alguns probleminhas Que é tipo esse vacuum aqui O vacuum pode ser problemático pra gente Se a gente vacilar, Patinho Mas por enquanto eu acho que não Tá de boa Wave 16 Tá começando a complicar pra gente A gente não tem esse dano todo, não Como já colocamos as mocinhas aqui Engraçado, gostei dessa pose delas aqui, viu? Ficou bem boa essa pose Parasitinha Agora que a gente já tem esse dano todo A gente pode se preocupar menos, talvez Hum, eu pensei em tirar essa moça E deixar ela um pouco mais forte Mas primeiro eu tenho que me preocupar Com essas mocinhas aqui Essas mocinhas são muito importantes Eu nem sei ao certo Em que level a gente vai conseguir chegar Mas que esse desafio aqui é importante Pra gente ver o poder das peças femininas É importante, né? A gente precisa ver qual que tá a força delas Boas toiletzinhas pra cá Beleza Falta pouco pra esse A gente ganhar um mil quentinho aqui, ó Beleza Agora nós temos mais força pra elas O que vai ser bom, né? Que esses bichinhos vão passar pra dar stun E não vão conseguir Se passasse seria um problema grande Agora sim Agora a gente tá no Giant Glass Toilet E eu acho que não vai ser tão problemático Se a gente conseguir o pegar da elas Se a gente colocar umas quatro Dessa mocinha aqui Talvez a gente tenha chance Talvez Uma chance pequena Mas tem Pelo menos eu acho Tô torcendo, né? A gente não tem dinheiro Essa é a parte ruim Por isso que eu não tô dando skip Senão eu já tava dando outro skip aqui, patinho Wave 18 Tudo funcionando tranquilo, aparentemente Não tenho problemas pra resolver com isso aqui O amarelão também não vai pegar a gente Nenhum de vocês Nenhum de vocês, patinho 1.600 1.600 Parasita aqui passando 1.833 Glass Toilet passando pra cá Mais Glass Toilet pra ali e pra lá Beleza Tudo interessante 2.000 Aqui, ó Temos duas mocinhas gigantescas Podemos fazer isso aqui Peraí, como é que tá aqui? Tá bem bom Então eu vou colocar uma mocinha aqui assim, ó Na real Eu posso vender essa mocinha aqui E colocar ela do lado da outra Talvez assim Que aí eu consigo colocar mais uma aqui, talvez É, mas eu queria colocar ela bem pertinho Uma da outra Eu não quero colocar ela assim Tão distante Então eu vou colocar uma aqui E outra aqui, ó Pronto, patinho Temos quatro mocinhas bem fortonas Vou pegar essas quatro aqui E elas vão ficar bem fortes Depois... Ixi, sumiram com os dois aqui Que isso? Rapaz Não tinha necessidade nenhuma Eu tenho certeza que não tinha necessidade nenhuma, patinho Beleza Vá com o Toilet passando Já voltou as meninas aqui Dá pra esquipar essa Wave tranquilo Eu acho que o Vácuo não vai ser problema pra gente Esses boas Toilet aqui vão Mas se a gente fizer isso aqui E a gente ganhar milzinho antes Isso, milzinho antes A TV Uma consegue brincar, hein A TV Uma brinca aqui, hein Assim, ela não vai eliminar todo mundo Mas ela vai dar um dano Ela vai fazer o papelzinho dela aqui Que é sumir com a galera Pelo menos dá um daninho extra Isso aqui é bom Ajuda bastante Patinho, você não tem nem noção Quanto ajuda isso aqui Parece que não Mas olha isso O dano que ela deu aqui, ó Mitigou a galera aqui atrás Posso até dar skip aqui agora já, ó E me preocupar só com os bichinhos aqui atrás, ó Mickey, hum, eu vou dar upgrade nela primeiro, Patinho Que eu vi quando a bomba bateu Ela conseguiu pegar essa carinha aqui Eu não gostei disso Temos alguns problemas Que eu acho que a gente vai ter que resolver Ao longo do tempo Com posicionamento O que, assim Não é tão legal Mas vai funcionar, talvez Por exemplo Esse Minigam tava passando E quando virou aqui com o Vacunzinho Assim, o Minigam passou ali tranquilo Deu um stun aqui nessa mocinha O que é bom pra tirar, né Mas quando o Vacun passa E elimina essa mocinha aqui Lá na Wave 40 Pra quem já conhece mais ou menos o jogo Na palma da mão que nem eu E os patinhos, né Todos os patinhos no caso Sabe que na Wave 40 Vai passar um monte de Boss Toilet E no meio deles vai ter três Vacuns E qual que é o problema nisso? Qual que é o problema de ter três Vacuns lá? Quer dizer que quando essa mocinha Começar dando em área na galera Os Vacuns vão limpar ela Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa moça Vou colocar ela aqui Essa mocinha aqui vai servir pra tirar o foco da galera E essa moça eu vou tirar Vou vender ela primeiro Vou pegar dessas mocinhas aqui Que vão valer a pena ser eu pegar dadas agora E assim, como eu já sei Que não vai pegar legal Se eu colocar aqui, aqui ou aqui Eu vou colocar ela Talvez aqui assim E torcer pra dar certo Patinho Vou torcer pra dar certo agora Aqui eu coloquei essa mocinha Na real eu tenho que colocar mais ou menos umas duas Não, deixa uma só E eu preciso de mais uma Surveillance Só que a Surveillance Eu vou colocar ela aqui atrás assim Porque essa Na real não posso nem ser aqui atrás Tem que colocar assim, ó Você vai entender porquê, Patinho Olha o tamanho do range dessa moça Olha o tamanho do range dessa mocinha aqui Rapaz, vou te falar, viu? Tem que ter pelo menos uma de cada mocinha aqui, Patinho Cada uma mocinha tem que ter pelo menos um Ó, consegui um colocar mais uma aqui E o Radius não foi suficiente Assim, tomara que ela Eu acho que ela vai pegar aqui no meio Que é onde vai ser o mais importante pra gente Rocket Toilet, primeiro deles Tranquilo Nós temos uma mocinha aqui bem forte Na real, eu posso colocar essa mocinha aqui do lado dela Porque essa mocinha aqui Ela tem um planzinho que é bom Que é o fato dela não tomar stun Do negócio em que gira Então não tem problema E agora ela vai dar milzinho de dano em todo mundo Ó o que eu falei aqui, ó Explosãozinha vai pegar nela O airplane vai passar Então a gente já tem mais ou menos alguma coisa E o resto eu vou colocar tudo dessas mocinhas aqui, ó Essa mocinha eu vou tirar, talvez Acho que não tem necessidade não, Patinho Não tem necessidade de a gente fazer isso não Beleza, ela ficou boa aqui, Patinho Ficou boa Isso é uma coisa boa A gente tem quantas unidades já colocadas? 9 Beleza, já temos essa Essa daqui a gente não vai colocar Mas eu vou pigredar só por... É, porque a gente precisa deixar o pigredar todo mundo Essa mocinha a gente meio que não precisa Mas essa aqui com certeza a gente precisa Que ela vai dar umas bicudinhas fortes na galera aqui, Patinho Beleza, máximo nela Ó, o vacuum não pegou, ó Ó o que eu falei, não pegou aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma mocinha dessa aqui assim De... Assim que eu conseguir Porque a mocinha ali que tá dançando não tá deixando, né? Tá, meio que deixou mais ou menos naquela Mas deixou E outra aqui, ó, pronto Vamos deixar 3 dessas moças aqui E as outras 4 eu vou colocar tudo de elfa Como é que tá aqui? Tá pegando aqui Aquela ali tá pegando ali também Hum, eu acho que eu posso Eu vou colocar 2 elfas aqui, Patinho Uma elfa aqui Uma elfa aqui Beleza E outra elfa aqui, talvez Hum, aqui já começa um problema Eu acho que a elfa aqui atrás seja melhor, hein? Uma aqui assim, bem coladinha E outra aqui assim, bem coladinha Beleza Agora nós temos uma tropa de elfa bem interessante, Patinho Se tudo der certo A gente vai conseguir tá bem forte E conseguir passar isso aqui do jeito que tá Primeira coisa 500... 500 aqui Com o mais próximo a gente chega da wave 37 40 Mas é meu problema, né? Porque as elfa vão conseguir segurar Mas nem tanto assim, não Ó lá Agora começou a vir uns bichinhos bem complexos aqui pra gente, ó Tá, o pique ele dá as elfa no máximo Porque assim, elas conseguem litar Mas olha o que eu falei, ó Vai vir tanto bicho que vai ficando complicado Mas com as TV1 aqui Elas vão parar essa galera, né? Antigamente eu chamava a TV1 de... De... De espantaleg, né? De paraleg Ou alguma coisa assim Porque antigamente quando via muito bicho assim Travava o jogo Quem tava das antigas sabe Travava o jogo, mano Travava de uma forma, Patinho Que você não conseguia jogar o jogo Tinha época Se você pegar meus vídeos lá de trás Você vai ver O jogo ele era meio complicadinho Ele era complicado, Patinho Era complicado de jogar Quem jogava o jogo tinha que ter paciência Ainda mais no celular Wave 23 Rapaz, era a wave que parava jogo Parava Eu tô aqui, ó Muito tempo Sei como é que funciona isso aqui É complexo, Patinho Bem complexo mesmo Bosta o LX tentando passar pra cá Não sei se ele vai conseguir alguma coisa Acho que não Ó, airplanezinho Com multiclawzinho aqui Por esses bandas Beleza Multiclawzinho aqui no cantinho, ó Multiclaw Update pro level máximo Ó, as coisinhas aqui Tá funcionando Tá virando, Patinho Tô gostando do que eu tô vendo Hum... Talvez o pigre dessa elfa aqui Seja uma boa agora Porque eu tô me baseando pelo roxinho, ó Quem tá com o roxinho preto não tá o pigre dado Quem tá com o roxinho azul, claro, tá o pigre dado Wave 32 Vai ser meio complicado Mas a gente vai chegar em algum lugar, Patinho A gente vai chegar em algum lugar Ouso dizer que talvez o auto-skip aqui Não seja uma má ideia, tá? Não seja uma má ideia mesmo Só que aqui eu tenho que tomar cuidado também 1500 aqui Agora tá um pouco mais rápida Mais forte Tá conseguindo eliminar esses boss toilet aqui Grandão Beleza Talvez eu tire essa moça daqui E coloque ela ali na frente Posso brincar um pouquinho com esse negocinho aqui Eu posso tirar essa moça daqui E colocar aqui atrás Talvez Ou tirar essa moça daqui E colocar essa moça aqui atrás Que aí funciona Na real Funciona se eu conseguir encaixar ela Bem juntinha Ah, mas aí eu vou ter que esperar Vou ter que esperar Porque senão Elas tem que virar pra trás assim, Patinho Mas olha o que eu falei lá Agora estão limpando o lag lá Por enquanto Tudo funcionando Mais 1500 aqui O airplanezinho E agora tá limpando Ah, agora tá limpando, Patinho 2000zinho aqui 200zinho aqui desse lado Falta só dois E olha o que eu falei Olha o foguinho como pegou Pegou a galera aqui, Patinho Não vou eliminar Porque só são três delas Mas já é o suficiente É o suficiente pra gente não perder o jogo Pelo menos Esse bichinho aqui Eu não peguei nenhum, cara Tadinho dele Olha lá Agora só tem o Giant Glass ali Bobeirinha Falta só mais esse carinha aqui, Patinho Só mais esse carinha aqui A gente vai ter um time quase completo no máximo Vai faltar só essa mozinha aqui 300 400 Wave 37 É uma wave complexa, hein É uma wavezinha assim Que se não tomar cuidado Rapaz É problema Ainda mais com esses bichinhos Vindo aqui pra encher o saco, ó Os parasitinhos aqui Os parasitinhos aqui são chatos Me quentinha aqui nele Pra ele ficar mais forte também Agora nós temos um dano Só que eu vou ter que tirar esse auto-skip Agora que eu percebi qual era o problema 2000zinho aqui Beleza Já temos força suficiente Agora é só colocar a dança speaker 1, ó E agora sim O foguinho tá pegando a galera toda aqui Então não vai ter tanto problema quanto parece, Patinho Agora sim Eu não sei se ficou muito bom Mas ficou ok Ficou decente Limpamos a wave 38 Já estamos na 39 O que é interessantíssimo Chegamos bem longe com o que a gente tem aqui, Patinho E ainda assim temos essa mozinha aqui, ó Que não tá fazendo nada Mas ela existe Não podemos falar também que ela não existe, né? Ela tá aí fazendo Opa! Ainda tinha uma upgrade aqui Eu nem vi Que isso? O que que é isso? Não podemos deixar passar um negócio desse? Skip Agora sim Wave mais importante Vocês vão ver o que eu tinha falado Passa a jetpack Passa uma galera Vai vir, ó Um vacuão Dois vacuões Três vacuões Quatro vacuões Cinco vacuões E boss toilet Como eu falei Tem que tomar cuidado Se esses vacuões somem aqui, Patinho Começa a rodar aqui Leva minhas mozinhas aqui, ó Já era Mas agora, ó Tá difícil pra eles Vai passar um monte de boss toilet Que é a wave que mais passa boss toilet Diga-se de passagem E a gente tá de boa Tá bem de boa Ó lá como é que tá as coisas Ó como é que tá as coisas aqui É boss toilet tentando passar Fazendo as coisinhas Não conseguindo nada Não tá virando o jogo Rocket toilet passando Mas não vai conseguir nada Ó o que eu falei A gente teria um problema Se não fosse essas mocinhas pegando fogo aqui, ó Que por mais que os bichinhos estejam dando dano Elas tão limpando aqui atrás, ó Tem que levar em consideração Que eles tão dando dano só longe da frente Mas ó o que eu tô falando Agora sim Tamo de boa Wave 41 Pode ser que tenha alguma wave lá mais pra frente Que acabe atrapalhando a gente de perca Pode? Claro que pode Mas pelo menos as mocinhas já chegaram na wave 41 Que é bem mais do que elas chegavam antigamente Eu tenho certeza disso Foguinho entorando nesses bichinhos aqui, ó Que é isso Os vacuões aqui já era, Patinho Nossa, os vacuões aqui tentaram muito Mas chegaram todo miadinho Vamos lá Mais alguns vacuões aqui pra brincadeira Tem 5 vacuões E quando chega aqui, ó Se você olhar Eles vão parandinho Porque as mocinhas também dão slow Isso ajuda bastante a gente Até porque com os slowzinhos dela A gente consegue ficar bem tranquilo Que elas vão dando um slowzinho leve Vai dando um slowzinho mais forte E vai ficando tranquilo Eu acho que esse aqui é uma boa, boa posição Pra gente conseguir usar todos esses bichinhos, Patinho Wave 43 Tamo indo bem Larges em glass toilet Beleza Vocês aqui tão funcionando Temos 7 alfa 3, 6, 7, 8 Ué 3, 6, 7, 8 Oxi, temos 8? Acho que tinha 7 Tinha a sensação que tinha 7 Agora começou a vir os bichinhos com mais de 200 mil de vida O que é um probleminha, né? É um probleminha Mas a gente tá conseguindo lidar Já é alguma coisa já Wave 44 Beleza Já tamo conseguindo ficar mais tranquilo Tem alguém aqui que eu esqueci de o pigredar? Não, não teve Aqui também não Opa Aqui teve? Eu acho que não, hein? Todos tão bem equipados aqui Bem equipadinhos Todo mundo de boa Eu acho que a gente já tá com um timezinho Mais do que perfeito Bem mais que isso E juntamos um dinheirinho, hein? Leve em consideração que a gente juntou só 18 mil dessa vez Coisa complicada Normalmente a gente junta 100, 200 E dessa vez a gente juntou só 18 Que isso? Mutantezinho passando pra cá Boss Toilet passando pra lá Beleza Wave 45 Todo mundo de boa Ninguém morreu até agora Tá tranquilo Multiclosinho passando É, aqui é uma wave bem complicada Tem muito bichinho com 200 mil Tem uns Rock de Toilet passando Mas eu acho que a gente consegue lidar bem com isso Patinho Conseguimos lidar bem com isso aqui Não consegue não? Consegue Passou aqui, ó Mas nada tão grave assim Patinho Wave 46 Poderia ser um problema não Vai ser Porque tem a mocinha aqui, ó Que assim, quem não sabe, né? Tá dando 200 de dano Toma Ela só finaliza Só finaliza Toma Ela é Dead Eye daqui A Dead Eye Ela vem e só finaliza Pra quem não viu esse dano todo aí É da moça aqui, ó É da Camera Woman É o poder secreto dela Não, a Mutante Toilet passando Mutante Toilet pra esse lado daqui também Large Glasses passando pra cá Explosivo em Fly Eita, Explosivo em Fly conseguiu passar Ah não, mas foi eliminado Beleza Dois explodiram na mocinha aqui Um foi eliminado Então tá tranquilinho Wave 47 A gente mais conhecida como a Wave 40 Que deu errado Já que passam bem menos boss Solid que o normal Menos que a Wave 40 E não tem nada assim de tão importante Talvez esses clausinhos aqui Possa ser meio prejudicial Mas não tanto assim Até porque quando o foguinho pegar aqui, ó Ah, vai dar um zzz na galera Vai dar um zzz na galera Mas não é tão problemático assim não, Patinho Ó, ó o que eu falei É uma wavezinha até que tranquila de passar Por mais que tenha bastante bicho Tenha bastante coisa Ainda não é uma wave 40 Eu sinto que a wave 40 E 49 são as waves Eita, essa daqui tá complicada Mas a wave 49 é bem mais A 40 também é bem mais Não sei Eu sinto que eu tenho algumas noções básicas De quais waves são mais difíceis Por mais que essa daqui tá aparentando ser mais difícil Não é, Patinho Confia, ó Aqui, eu eliminou esses bichinhos aqui Dá até pra dar skip Wave 48 A gente sempre joga com a 49 Mas dessa vez Eu não sei Porque qual que é a wave 48? Ela vai até o final Só bichinho Depois vem alguns large É, large skibber E depois, ó Vem esses large Depois vem três daqueles grandão aqui, ó Esses rockets aqui, ó Três desses já era Esse é a wave inteira Dá até pra skipar agora Porque já chegaram aqui na frente Dá pra vir os outros bichinhos Wave 49, tranquila Largezinho pra cá pra esse lado Mutante Toilet 2.0 Esse UFO Aqui, ó O UFO que é o problema O UFO ele fica invisível E dá stun, cara Ele faz tudo, esse bichinho Mas eliminando ele também Acabou a wave 49 Não tem mais nenhum problema Se bem que dessa vez Tá aparentando um pouco mais Mais medo, hein, Patinho Tô com medo agora Mas aparentemente tá de boa Elas conseguem segurar pelo menos um stun Então tá tranquilo, eu acho Dá até pra skipar Ó lá, já deu pra skipar já, Patinho Parasitinha poderia ser um problema Mas não vai ser O parasitinha pequena de boa Esse bichinho aqui vai explodir nela Esse aqui também nela Acabou A gente não tem mais problema com explosão Funcionou legal Conseguimos montar uma defesa Bem estrondosa Engraçado O bicho já começou Ah, tomou dois danão aqui, ó Da mocinha e já era Helicópterozinho Nossa, pior que a mocinha Não deu nem dano nele, né Tá com 100% ainda E agora começa Agora começou o boa Estolete aqui Já era pra ele, Patinho As mocinhas vão detonar aqui, hein Rapaz, detonaram o bichinho Tá acabando a vida dele Rapidão demais Que isso? Que isso? Rapaz, Patinho Conseguimos Derrotamos bem tranquilo Com o time das mocinhas E mostraram pra que que veio Que isso? Não esperava por essa, não Vou te falar, Patinho Por essa eu não esperava mesmo Não esperava de jeito nenhum A força das mocinhas aqui Estão cada vez mais fortes Mesmo assim Gostei Gostei mesmo De toda forma Não esquece de deixar nos comentários Nada mais, nada menos Que um Eu sou um Patinho Quack Você não pode esquecer, viu? Tchau